Oi, me chamo Rosane Lucas e estou aqui na Bave 2018 representando a Unicom, Universidade Corporativa de Concierges. Gostaria de convidar vocês a conhecer o nosso site, conhecer um pouquinho do nosso trabalho no nosso site www.universityofconcierges.org. São cursos de capacitação, cursos de extensão, pós-graduações. Na verdade, a gente quer que chamar o mercado a se colocar no lugar do outro. É empatia. Muito obrigada, gostaria que vocês conhecessem o nosso trabalho. Até breve.